Quero ouvir a sua voz E quero que a canção seja você E quero, em cada vez que espero Desesperar se não te ver É triste a solidão É longe o não te achar Que lindo é o seu perdão Que festa é o seu voltar Mas quero que você me fale Que você me cale Caso eu perguntar Se o que te fez mais lindo ainda Foi sua pressa de voltar Levanta e vem correndo Me abraça e sem sofrer Me beija longamente A solidão precisa pra morrer E aí E aí Me abraça e sem sofrer Me abraça e sem sofrer Me abraça e sem sofrer E aí Me abraça e sem sofrer Mas quero que você me fale Que você me fale Que você me fale Caso eu perguntar Se o que te fez mais lindo ainda Foi sua pressa e sem sofrer Foi sua pressa e sem sofrer Foi sua pressa e sem sofrer O quanto a soledão precisa pra morrer 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 E aí O quanto a soledão precisa pra morrer O quanto a soledão precisa pra morrer O quanto a soledão precisa pra morrer